E agora nós vamos conhecer uma artista, a Maria Zontes, que faz um trabalho lindo e de muita manualidade encadernando livros com uma sensibilidade e um enorme talento. É quase um olhar clínico para fazer essas verdadeiras obras de arte. A cada encadernação, uma história para contar. É uma transformação que aguça a curiosidade para abrir e folhear um livro ou quem sabe escrever em um caderno cuja capa fora transformada pelas mãos da artista Maria Zontes. Maria, que satisfação estar falando com você aqui. Eu já vi algumas postagens suas lá no TikTok, inclusive você é bem famosa por lá, né? Eu me considero relativamente grande lá, tenho uma quantidade de seguidores muito boa e eu sou muito grata pelas visualizações que eu tenho por lá também. No TikTok, a Maria soma mais de 1 milhão e 700 mil seguidores. Os números impressionam e contribuem ainda mais para a sua arte. Por lá, ela compartilha o processo de encadernação. Já no Instagram, ela conta com um pouco mais de 400 mil, totalizando mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais. Eu comecei a ter contato com arte com 3 anos de idade. Como qualquer criança, eu comecei a fazer desenhos, um papel. Viram que eu tinha essa questão de gostar muito de desenhar, então compraram para mim pincéis, telas e tintas. E nisso eu comecei a fazer pintura em tela e desde então eu nunca parei. Uma artista nata, talentosíssima e muito bem preparada para impressionar seus clientes e seguidores. Eu me considero artista plástica, eu trabalho principalmente na área de encadernação. Eu comecei fazendo encadernação só de cadernos, criando um caderno do zero. Mas esse ano eu comecei a trabalhar em livros, então fazer modificações artísticas em livros. É diferente de Ressauro. Então eu pego o livro e eu modifico a capa dele, o corte, as folhas de guarda, para que os meus clientes tenham uma obra exclusiva, uma edição exclusiva daquele livro, que provavelmente é o livro favorito deles. Há 8 anos fazendo o que ama. Mas me diga, qual artista que nunca passou por poucas e boas, hein? Trabalhar com arte no Brasil é um grande tabu. As pessoas acreditam que arte não dá dinheiro, que arte não dá futuro. Então, com certeza, na minha família teve pessoas que ficaram com o pé atrás contra eu iniciar minha carreira artística. E também questão de pessoas mesmo fora que não acreditavam no potencial do meu trabalho. Isso é o que é um grande obstáculo, acredito que para quase todo mundo, que crescer trabalhar com arte. Mas o que capas é um trabalho maravilhoso que cativa quem os tem. Maria Zontes é o nome dela. Artista brasileira de apenas 21 anos de idade. Viu só, Luana? Que lindo, né? Eu fico com inveja desse pessoal que tem, assim... Talento. Quem tem talento é... Trabalho manual bonito, legal. Bonito mesmo. Rolim, pimenta! Beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. Até segunda. Até amanhã não. Até segunda. Foco, tá? Tá, desculpa. Então, esse negócio de trabalho manual, assim, eu não consigo fazer. O talento que eu tenho pro trabalho manual é o mesmo que eu tenho pra dança. Entendeu? Não falta... Nossa, que... Um trolho, assim. Sim. Então, realmente, é bem ruim. Gostou do vídeo? Então, se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.